Música Verdadeiramente sábio é aquele que faz a vontade de Deus e renuncia a sua própria. É com grande alegria que damos continuidade a esse podcast Semeando a Fé produzido pela Pastoral da Comunicação aqui da Paróquia Nossa Senhora de Fátima em Salubro. E hoje de forma especial teremos um pouquinho diferente. O nosso encontro hoje vai ser marcado por cânticos, meditativos e com a presença mais uma vez de Magna Xavier em nosso espaço. Mas antes de darmos início, eu quero aqui anunciar os nossos colaboradores. O podcast Semeando a Fé conta com apoios de Loja 007 Mimos e Variedades, Graziella Fotografias, Neguinha Modas, Messias Prestações de Serviços, Supermercado Irmãos Dourado, Andrade Irrigações, Casa de Carne Boi Nobre, Master Contabilidade, Farmácia Nossa Fé, Utilar Móveis, SMC Salubro Material de Construção e Andrade Rações e Pet Shop. Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro só virá por tua voz Os meus passos são Deus Os meus passos são Deus O meu próximo minuto é teu Se não for assim não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Eu me abro ao teu Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Para finalizar esse mês de novembro Iremos reprisar alguns dos episódios Que foram mais de 20 que passaram por aqui As pessoas que vieram testemunhar sua vida Sua caminhada cristã Então nós vamos pegar alguns recortes Neste momento e reprisar para vocês Foram muitos Então para que não fique tão extenso Vamos pegar alguns Espero que vocês acompanhem Com carinho, muito amor e sobre a imagem da fé Eu lembro da presença de Deus na minha vida Como foi, assim, constante Eu sei que esse tempo todo Deus teve comigo Ele nunca me deixou só E o que mais me manteve de pé Nesse momento de angústia, de desespero Foi Jesus Não tenho outra explicação As orações que eu senti assim, presente As mensagens de conforto As mensagens de esperança Então era assim Era muito confortante E essa fé É uma coisa que Eu trago comigo Hoje você já vê a vida de uma outra forma De uma outra forma Minha muda Minha vida Outros valores Outros valores Minha vida se transformou totalmente Totalmente Glorifico o Senhor todos os dias Pela transformação na minha vida Porque, assim, hoje eu vivo Uma vida de renúncia Tudo aquilo que não agrada a Deus Eu vou deixando de lado E são pequenas coisas Que eu olho assim Será que isso aqui vai agradar a Deus? Eu penso antes, duas vezes Se eu vou estar agradando a Deus Com aquela ação minha ali ou não Hoje eu não faço nada Sem a permissão do meu Senhor Não era tudo Aí eu renuncia A renuncia de roupas A renuncia de lugares Comportamento Comportamento, sim De lugares que eu frequentava antes Hoje eu não frequento mais Meus irmãos Se encontram em nosso espaço Nossa amiga Nossa querida Irmã Lélia Da nossa comunidade Paróquia Nossa Senhora de Fátima Aqui de Salobro E eu gostaria, nesse momento, Lélia De te pedir Uma mensagem Uma oração especial Para todos que nos acompanham Eu vou fazer uma oração Que eu gosto muito Eu procuro rezar ela todos os dias E ela é muito, muito forte Ao vim de Espírito Criador As nossas almas visitai Enchei os nossos corações Com os vossos dons celestiais Vós sois chamado intercessor Do Deus Excelso Dom sem par A fonte viva O fogo, o amor A unção divina E salutar Sois o doador Dos sete dons Sois poder na mão do Pai Por ele prometido a nós Por nós seus feitos Proclamai A nossa mente iluminai Os corações enchei de amor Nossa fraqueza encorajai Com a força eterna e protetora Nosso inimigo repelir E conceder-nos vossa paz Se pela graça nos guiais O mal deixamos para trás Ao Pai Ao Filho e ao Salvador Por vós possamos conhecer Que procedeis o seu amor Fazendo-nos sempre Firmes crer Amém Amém Na minha vida Tudo, tudo que aconteceu A minha vida só tem Só melhorou Tudo, tudo, tudo Meu casamento Minha relação Com minhas filhas Minha profissão Tudo, tudo, tudo Assim melhorou Às vezes Eu não sei como é que tem um ser humano Que diz assim Nossa senhora Uma simples mulher Na vida de Jesus Não foi uma simples mulher Os protestantes têm isso Não é dizer Não foi uma mulher comum Eu falei Nossa, como eu queria ter sido Essa mulher comum Mas às vezes eu estou lá Com a minha agenda lá vazia Sem nenhuma encomenda de bolo E eu vou lá Nossa senhora Me ajuda Bota minha agenda lá Do lado dela Quando é no outro dia Chove Encomenda Graças a Deus Chove Encomenda Toda vez Meu marido tem uma profissão Muito perigosa Muito, muito Toda vez Muito perigosa Que eu vejo ele saindo Mas não sei se ele volta Por várias coisas Então Toda vez que ele sai ali Eu peço Minha nossa senhora Cubra Esse caminhão Com seu manto sagrado Que leve E que traz ele de volta E graças a Deus Até hoje Até hoje Nunca, nunca aconteceu nada Nada, nada Porque eu tenho certeza Que nós todos Minha família Estamos sob a proteção dela Que conselho Você daria Para quem está buscando Se aperfeiçoar na fé Quem nesse momento Está nos ouvindo Que eu acredito Que vai alcançar muitas vidas O que você poderia dizer? O conselho é que Você não vá para a igreja Por causa De alguém Que está ali E eu falo para qualquer igreja Por causa que alguém Está ali chamando Você pode até Atender o convite Mas não vai por causa dele Não vai por causa do padre Não vai por causa de Rafael Não vai por causa de Geisa Você precisa ir para a igreja Por causa de Jesus Cristo Aí alguém pode perguntar Mas você diz que foi Maria Que me levava Mas eu não conhecia Jesus Cristo Ela me levou até o dia Que eu conheci Jesus Cristo Na hora que eu experimentei Jesus Cristo Ela desfaça tudo Que ele vos mandava Por quê? Porque muitas vezes A gente vai por causa de alguém E a gente vai ser igual O evangelho do semeador Da terra dura Da terra cheia de espinho Da terra cheia de pedra E da terra boa Você vai acabar Vai acabar Ouvindo a palavra de Deus E o diabo vai carregar Ouvindo a palavra de Deus E sendo Não tendo raiz E perdendo Sendo sufocado Ouvindo a palavra de Deus E sendo sufocado Pelos espinhos Você quer ir para Vai para a igreja Mesmo atendendo o convite Vá com essa consciência Eu vou à igreja Por causa de Jesus Cristo Por causa da tua palavra Porque aí Se você for com esse objetivo Por causa de Jesus Cristo Ninguém vai te derrubar E aqui eu quero parabenizar vocês Obrigada A comissão de eventos A comissão merece Merece demais É uma doação Assim linda Linda, linda Tem Eu até admiro Tem muitos ali Messias Messias é testemunho Tem muitos ali Que tem um coração tão grande Tem Sabe? Tem Coração tão grande Tem uma vontade De estar ali próximo Sabe? É uma proximidade Uma coisa que eu aprendi Também Que eu venho aprendendo diariamente É exatamente sobre isso É a empatia Sabe minha amadinha? A empatia A paciência A tolerância Que você mesmo sabe Que às vezes não é fácil Não é fácil É um exercício diário Diário E eu tenho aprendido isso E eu acredito Que o que mais me ensina É essa proximidade Porque é muito fácil Nos outros lados No outro lado da vida Do outro lado das coisas Que a gente vive Do diário Do diário Do trabalho As outras coisas A gente empurra Não é? A gente empurra Com a barriga Mas os nossos trabalhos De igreja Que você também é Que você sabe Nos faz Nos tornar pessoas melhores A cada dia A gente quer dar o melhor O melhor Mesmo errando Mesmo errando Mas foi o melhor Que eu dei Não é? E a gente tem o tempo todo Assim dando o melhor E aprendendo Porque a gente ali A gente percebe que Ninguém ali É mais do que ninguém Ali somos todos irmãos E pelo mesmo propósito Oh minha alma Retorna tua paz Como criança Bem tranquila Luega sua acolhedora De sua mãe Oh minha alma Retorna tua paz Como criança Bem tranquila Luega sua acolhedora De sua mãe Minha mãe É a Virgem Maria Ela Que agora vai Me acolher Me abraçar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me formar Me amar Minha mãe Minha mãe Minha mãe É a Virgem Maria É ela Que agora vai Me acolher Me abraçar Me perdoar Me perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me educar Me formar Me amar Oh minha alma Oh minha alma Retorna tua paz SMC Salobro Material de Construção Onde você encontrará O menor preço E a mais rápida entrega De toda a região Sem contar Que você vai encontrar Uma variedade Que vai desde o alicerce Ao acabamento Tudo com rapidez Em sua obra A SMC Fica situada Na Avenida Planalto Aqui em Salobro Andrade Rações e Pet Shop Na Andrade Rações e Pet Shop Você encontrará Tudo que seu pet E sua criação precisa Farmácia veterinária Completa Serviço de banho e tosa Com produtos de qualidade E profissionais capacitados Atendimento veterinário Também você encontrará Venha conferir Nossos produtos e serviços Andrade Rigações Sempre ao lado Do homem do campo Lá você vai encontrar Adubos Defensivos Conexões Entre outros E para facilitar Ainda mais Seu dia a dia Você encontrará Uma vasta linha De produtos Da marca Maquita Steel E Branco Fica situado Na Avenida Planalto Aqui em Salobro Utilar Móveis Nas compras Acima de 50 reais Você receberá um cupom Para participar do sorteio De uma moto Zero quilômetro E vários outros prêmios A Utilar está situada na Praça do Comércio Número 75 Salobro Farmácia Nossa Fé Sua saúde em primeiro lugar Localizada na rua Júlio Carneiro Com entrega de medicamentos Produtos de saúde e bem-estar Na sua casa Ligue para o Disque Entrega 74-9980-68050 Além disso Participa do programa Aqui tem Farmácia Popular Que oferece descontos Em diversos medicamentos E em alguns casos Liberação gratuita De medicamentos essenciais Para a sua saúde Confie na Farmácia Nossa Fé Para todas as suas necessidades farmacêuticas Casa de Carne Boi Nobre Onde você encontrará carne frio De primeira qualidade Com o menor preço da região E um excelente atendimento A Casa de Carne Boi Nobre Está situada na Avenida Planalto Em Salobro Sob direção de Odaí e Tainã Loja 007 Mimos e Variedades É o destino perfeito Para presentes de todos os gêneros Com uma vasta seleção Em diversos segmentos Incluindo armarinho Papelaria Decoração Utilidades Maquiagem Acessórios masculino e feminino Além de brinquedos Está presente em Salobro E agora também em Munungu do Morro Encontre o seu presente ideal Na 007 Mimos e Variedades Supermercado Irmãos Dourado Preço baixo e qualidade em um só lugar Com o Caixa Aqui Oferecendo os serviços da Caixa Econômica O Supermercado Irmãos Dourado Está localizado na Praça Manuel Martins Praça da Feira das Frutas Em Salobro Neguinha Modas Na Neguinha você encontrará Grandes variedades e artigos para presentes Roupas femininas com as melhores marcas Relógios Oriente e Lince Masculino e feminino com um ano de garantia Encontrará também malas, bolsas, carteira feminina Semi-joias, romanel, brincos, pulseiras, correntes, pingentes e muito mais Dá uma passadinha lá na rua Júlio Carneiro E confira o que estamos anunciando A Master Contabilidade É uma empresa especializada em contabilidade Que visa simplificar a vida de seus clientes Enquanto economiza tempo e dinheiro Seu amplo campo de atuação Abrange desde auxílio na formação e gestão de empresas Até consultorias especializadas em áreas contábil, fiscal e trabalhista A equipe de profissionais altamente qualificados Oferece também serviço de planejamento tributário Visando a adequação ideal das obrigações fiscais Às necessidades de cada cliente A Master Contabilidade Se dedica a fornecer um serviço de qualidade excepcional Destacando-se como uma referência confiável no setor contábil Está localizada na Travessa 13 de Maio Aqui em Salobro Assunto, eu gostaria, professor, de abrir o espaço Deixar aqui o espaço aberto Para que o senhor explanasse algo que deseja nesse momento Pois é, eu sinto muito injustiçado com relação à minha profissão Eu comecei trabalhando no município de Canarana em 86 Trabalhei até 90, até o ano de 90 Lá na Almurano, eu comecei lá Aí eu vim para aqui, precisava, eu sou filho daqui de Salobro Precisava construir, já tinha casado Precisava construir, lá não tinha terreno, aqui tinha E eu pretendia vir para cá Aí eu pedi minha transferência, o prefeito na época, Cláudio Não deu essa transferência Então já foi uma injustiça E cometeram comigo, até por questão de aposentadoria E aí, em 97, eu fiz o concurso Aí trabalhei, quando eu tomei posse, com 20 horas Mas na verdade, no concurso, dizia que era 44 Dizia que era 44 Dizia não diz, né? Porque ainda tem o edital ainda desse concurso Em 2007, eu consegui as 40 horas E quando foi 2017, acharam por bem de me tirar 20 horas Ficar só com 20 Isso impactou demais na minha vida financeira Dona Anice, este momento eu falo não em nome da Pastoral da Comunicação Mas sim em nome de toda a paróquia Nossa Senhora de Fátima Eu quero muito, muito, muito agradecer a senhora Ao seu esposo, seu Djalma Pela doação Por todo esse tempo, essa dinâmica de vocês Esse corre-corre da vida cotidiana Vocês sempre têm um tempinho Eu digo que vocês são exemplos para a nossa paróquia E eu peço a Mãe Rainha Que conduza cada vez mais a sua família Amém Com força, sabedoria, coragem E que assim, como a gente pode contar com vocês Que vocês também possam sempre contar com nós Com toda a paróquia Deus abençoe Muito, muito obrigada Leve o meu abraço, o meu carinho O carinho de toda a Pastoral da Comunicação para a sua família E neste momento eu quero estender Quero estender a palavra para a senhora As considerações finais Obrigada, Geisa, por tudo Eu quero agradecer aqui aos padres Ao padre Marcelo Que assim, nas pregações dele Eu vi o sofrimento Assim como uma purificação Então eu aprendi isso Com o padre Marcelo Nas pregações Que o sofrimento nos une a Deus Então eu tenho um carinho muito grande Pelo padre Marcelo E quero agradecer o padre Cláudio Que o padre Cláudio foi quem deu Assim, o início ao movimento Mãe Rainha Esse movimento tão bonito Que cada dia a gente Está se encantando com esse movimento Então o padre Cláudio Ele iniciou Mas pela doença Ele se afastou daqui E depois o padre Adailto Bira Nos apoiou E implantou Fez esse movimento E está aí Que é um padre muito Tenho um carinho enorme por ele Um padre novo Mas assim, muito sábio O padre Bira Eu quero agradecer a ele por tudo Como eu disse no início Hoje é de uma forma especial Diferente Inusitada Para fechar com chave de ouro O mês de novembro E hoje Mais uma vez Em nosso espaço Ela que aceitou Gentilmente A vir Estar aqui presente E a Compartilhar o seu dom Com todos nós Magna Xavier E eu queria Magna, nessa noite Te perguntar Você tem acompanhado Os testemunhos? Tenho, sim Tenho muito Muitos testemunhos Que eu tenho certeza Que tocou muita gente Todas essas Que vocês acabaram De reprisar Muito bons Assim Tocantes Histórias De muitas pessoas Próximas da gente Que a gente Às vezes nem conhecia Então assim A gente Através Do programa Que deu oportunidade Para a gente Estar aqui Passando um pouquinho A falar para vocês Da nossa Da nossa história Nossa Eu falo ao todo Tanto a minha Que eu já falei Um pouquinho Como tem muitos Conhecidos Pessoas assim Que a gente também Nem conhece Pessoalmente Mas assim Através do programa A gente já passou A conhecer E Da entender assim Acho que é o poder De Deus Nas nossas vidas Que a gente Através Dali Ouvindo na tela Ali Na televisão Ou do celular Qualquer Espaço A gente Acabou a conhecer Aquela pessoa E renovar A nossa fé Porque cada vez Cada vez que você Ouve falar De um testemunho Você renova A sua fé Se você não tem Você vai A partir daquele momento Vai criar Você vai passar a tela Muito bom É bom ouvir isso Esse feedback É muito importante Porque assim Como eu falei no início O nosso trabalho É um serviço É uma doação Nós, tanto eu Como seus Messias Não somos profissionais Não temos pretensão De nos aparecer E sim Que o nome de Deus Seja elevado Que ele cresça E que a gente diminua Não é assim? Exatamente isso Exaltar o Senhor Tudo que a gente faz Com carinho Tem os corres Tem os perrengues Né? Mas no final Tudo dá certo Tudo é por um bem Por uma causa maior Que é o reino de Deus Exatamente Eu queria muito Muito te agradecer Você sabe O motivo de você Estar aqui hoje Deus 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 Prova de si é tudo E eu acredito Sim Mais uma vez No poder Exatamente Mano É O poder de Deus É maravilhoso Em nossas vidas A gente está sem esperar E ele cheio Diz assim Eu quero você ali Naquele momento Exatamente E há de nós Que disser que não Né? E hoje foi exatamente assim Foi assim Eu agradeço Por mais uma vez Estar aqui Com vocês Muito bom Gratificante Saber que tem Muitas pessoas Que nos acompanham Que a gente possa Estar passando Assim para cada um Como eu falei A nossa história A nossa fé Né? Os nossos testemunhos E você que está Nos ouvindo Nos assistindo Não deixe de Estar participando Do programa Se você nunca Veio aqui participar Procure, né? Algum Algum membro Do CPP Ou do Do PASCOM E venha dar Seu testemunho É muito bom Muito bom A gente passar Para os outros A nossa A nossa vida Né? Então participe E não deixe de Estar acompanhando Que é muito bom Eu falo isso Porque eu acompanho E a cada programa A gente Sente sim Se superado Né? Em ver a história Do outro Poxa Como é linda Né? Como é forte Então Deus abençoa Né? Amém É isso meus irmãos Espero que vocês Tenham gostado E quero mais uma vez Agradecer a Deus Primeiramente Por nos conceder Toda essa Bondade Que vem da parte dele Que sem ele Nada seria possível Nada Nada E dizer que É sempre um prazer É trabalhoso? Sim É Mas é prazeroso E queria terminar Te fazendo um convite Vem Vem fazer parte Da Pastoral da Comunicação Eu sei que a sementinha Foi plantada Basta só O teu sim Você será muito bem Você será muito bem acolhido Na nossa equipe Que é tão pequena Mas tão grande Na vontade Na dedicação No empenho Então fica o convite Assim como Magna falou Da importância De servir ao reino Isso é muito bom Eu quero fazer das palavras dela As minhas Junte-se a nós Vamos levar a palavra A quem mais necessita Tá bom? E vamos terminar esse momento Com mais um canto Mas antes disso Obrigada Amém Deus te abençoe Amém a nós todos Foi muito bom Você é sempre bem-vinda Obrigada Obrigada Verás um caminho Difícil demais Verás tempestades Que te assustarão Mas quando o sonho É de Deus Ninguém destruirá Se Ele prometeu Também cumprirá Tenha paciência E saiba esperar Que o melhor de Deus virá Segue além Segue além Segue além Segue além Segue além Obrigada Jesus Lavado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Que Ele sempre nos ilumine Nos proteja Nos guie sempre Amém Assim que seja Ótimo Ai Eu Transcrição e Legendas Pedro Negri